Olá, chamo-me Lidia Alves e sou a atual Miss Portuguesa França. Venho convidar-te a participar nesse grande concurso que dignifica os jovens como tu e como eu. A nossa comunidade portuguesa em França precisa da tua presença. Participa e inscreve-te o quanto antes. Descobre o que é em ti. Estou à tua espera. Ainda longe daquilo que já foi, a festa franco-portuguesa de Pontocombô voltou a realizar-se durante dois dias em moldes adaptados a um período pandémico. Num misto entre digital e presencial, a Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontocombô, APCS, deu assim o primeiro passo para a retoma do movimento associativo. A 45ª edição da festa contou, assim, com a realização de um mercado de produtos portugueses e com atuações transmitidas na página de Facebook da associação. Infelizmente tivemos que cancelar a festa de 2020 e 2021 também. Não podemos fazer como nós vamos fazer, atrás da Câmara de Pontocombô, onde temos cerca de 30 mil pessoas. E, com o Sr. Presidente da Câmara de Pontocombô, tivemos a autorização de fazer um pequeno mercado português com produtos portugueses para relembrar a nossa festa e para relembrar os nossos seres, os nossos produtos de Portugal, que as pessoas têm vontade de sair e os comerciantes também têm vontade de vender. Portanto, quisemos marcar este fim de semana da Pão de Costa, relembrar a nossa festa, que infelizmente já não fizemos há dois anos. O evento contou com a presença do cônsul Carlos Oliveira, que pôde assim marcar uma das suas primeiras presenças em eventos do movimento associativo português. Estou muito satisfeito. De resto, é como diz, o último ano foi um ano muito peculiar, não se passou quase nada em termos de movimento associativo. E eu fico muito satisfeito de vir aqui hoje, mesmo se as condições são um bocadinho particulares, um bocado especiais, se não tem a animação de outros tempos, mas nota-se este saber acolher, que é também muito português, mas que no caso aqui do Pontocombô, acho que participam desse mesmo entendimento, que é acolher bem as pessoas. E o ambiente, enfim, não foi muito ajudado pela chuva de há bocado, mas o ambiente é sempre um ambiente em que se sente realmente Portugal e vê-se que os portugueses aqui são bem-vindos. E, portanto, acho que é bom, mostra que há uma boa integração, que as pessoas aqui estão bem integradas e que participam da vida da cidade. Uma vez mais, a Merri de Pontocombô voltou a apoiar a iniciativa, cedendo o espaço para o mercado de produtos portugueses. As autoridades locais reconhecem a importância da comunidade portuguesa na cidade. E, portanto, é muito importante para a cidade de Pontocombô, como para a Associação, a PCS, que este week-end, que é tradicionalmente marcado por a fete franco-portuguesa, que é uma fete gratuita, que é uma fete ouverte, que é uma das mais grandes férias em Europa franco-portuguesa, seja marcado físicamente com essa tenue do mercado de produtos portugueses, que já conhece um pequeno sucesso e que vem marcar essa época. E no que ao mercado diz respeito, não faltou qualidade e variedade. Então hoje trouxe de Portugal aqui os nossos queijinhos. Temos aqui os queijinhos de ovelha, de cabra, da região da Serra da Estrela. Temos aqui este queijinho de cabra e temos também aqui o de vaca e ovelha. Depois temos os curados, com pimenta, os queijinhos com mais idade. Depois temos o presuntinho de lamego, o famoso de lamego. Temos os enchidos de lamego, salpicão, a chouriça, a moira. Temos ali, depois temos também a parte do porco, o salpicão de porco preto. Todos os produtos com a máxima qualidade, como já é habitual, trazemos sempre aqui a Pontocombô. Já é o 11º ano que vimos aqui a Pontocombô. Infelizmente no ano passado tivemos uma interrupçãozinha, mas este ano cá estamos novamente. Temos alguns produtos tradicionais de Portugal e alguns doces tradicionais, algumas confeituras, o azeite, o vinho do Porto, algumas conservas como o bacalhau, que é típico, o filete de peixe, o pão de ló. Terminada a edição de 2021, as baterias estão já carregadas para o próximo ano. A organização deseja que a festa franco-portuguesa de Pontocombô volte a ser como era, podendo assim atrair milhares de pessoas. Para o ano de 2022, a nossa festa será, como habitualmente, com presença física, e será no dia 4 e 5 de junho e já temos tudo assinado, os protocolos, artistas, logística, está tudo feito. Portanto, no dia 4 e 5 de junho de 2022, o Covid, os parabéns que nos deixam, são todos convidados a vir a esta grande festa para que nós possamos viver os outros 45 anos atrás. Portanto, venham todos a Pontocombô no dia 4 e 5 de junho de 2022. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto